Não tem amador aqui não, filho! Adrena, menino! Vá, filho! Vá! Espera aí, espera aí, Ju! Caralho, mano! Espera! Espera aí! Ele não tá querendo descer mesmo, então... Vai ser difícil. Foi, foi! Caralho! Caralho, esse menino é esse! Adrena! Não tem amador aqui não, filho! Olha, campeão! Aqui vamos, hein? Olha o Rope lá, ó! Não tem amador aqui não, filho! Aqui não tem não, filho! Rope! Chupa, galera! Vambora aqui! Não tem amador aqui não! Galera, eu desleque lá, hein? Highline, na verdade! Uh!